Então, estamos a gravar um vídeo 360, a 4K. Estamos aqui na AIP, no workshop Redes Sociais 360. Este vídeo vai ser possível publicar no Facebook, nativamente, e também no YouTube. Quem estiver a ver este vídeo, basta rodar o smartphone e vai conseguir ver em todas as direções tal como estivesse aqui. O que acham desta tecnologia?